Eu sou Miranete Arruda, médica e sanitarista, estou como coordenadora estadual de saúde da população negra. As mulheres negras são vítimas recorrentes do racismo e do sexismo na sociedade. Isso contribui para a dificuldade no acesso aos serviços de saúde no SUS. Resultante do racismo na sociedade e nas instituições públicas e privadas, a saúde da mulher negra é comprometida física e mentalmente e apresenta os piores indicadores de saúde quando comparados com as mulheres brancas, como na mortalidade materna, na violência sexual e doméstica, nas doenças transmissíveis, tuberculose, ranceníase, sífilis e aires, entre outras, o que nos leva a reafirmar que o racismo faz mal à saúde, adoece e mata. Vamos lutar pela saúde integral das mulheres negras, priorizando a redução das desigualdades raciais, o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e serviços de saúde do SUS.